Novas regras da aposentadoria do INSS para 2024 foram aprovadas. Eu vou trazer nesse vídeo a atualização. Todo o que muda, o que é benefício, o que é positivo, o que é negativo, para você que já é aposentado ou pensionista do INSS ou para você que está aí prestes a se aposentar, contando aí os dias, os meses, para conseguir a sua aposentadoria. Em 2024, o Instituto Nacional do Seguro Social, que é o INSS, atualizou as diretrizes relacionadas às condições de aposentadoria no Brasil. Essas mudanças buscam oferecer um futuro mais seguro para que trabalhadores que se aproximem do período de aposentadoria considerando os novos cenários econômicos e demográficos. Ou seja, o perfil do brasileiro, a expectativa de vida tem aumentado, a economia tem mudado. Então, essas mudanças do INSS buscam atender essas novidades, essas atualizações. Entender, gente, essas alterações é essencial para que os trabalhadores possam planejar a sua aposentadoria de forma adequada e evitar surpresas ali nas vésperas de conseguir, então, se aposentar. Quais são as principais mudanças, então, da aposentadoria em 2024? Um dos pontos de destaque nas novas regras é a modificação nos critérios para aposentadoria por tempo de contribuição. Olha só. Modificação nos critérios para aposentadorias por tempo de contribuição. Diferente do modelo anterior, agora não há mais necessidade de uma idade mínima para homens que contribuíram por 35 anos e mulheres que contribuíram por 30 anos. Essa mudança beneficia diretamente aqueles que começaram a trabalhar mais cedo, mais jovens. Antigamente, tinha que cumprir o tempo mínimo de contribuição, que era de 35 anos para os homens e 30 para as mulheres, mas tinha que se esperar conseguir ali uma idade mínima para aposentar. De acordo com o divulgado pelo INSS, isso já não precisa mais o que vai beneficiar, principalmente, como eu disse, aquelas pessoas que começaram a trabalhar mais cedo. Como essas alterações afetam a segurança financeira dos futuros aposentados? Substituindo o fator previdenciário, a implementação da fórmula 86-96 é uma das modificações mais impactantes. De acordo com essa nova fórmula, a pontuação necessária para se aposentar passa a ser a soma da idade do trabalhador com o seu tempo de contribuição, 86 pontos no caso das mulheres e 96 pontos no caso dos homens. Portanto, esse sistema objetivo é garantir a equidade do sistema de aposentadorias de forma sustentável, sem comprometer a segurança financeira dos aposentados, é o que garante e informa quem nota o INSS. Então, como se preparar e como fazer para solicitar essa nova aposentadoria? Para dar a entrada no pedido de aposentadoria, é necessário estar atento à documentação necessária. Documentos básicos, como o RG, SPF, comprovante de residência, são, claro, essenciais, juntamente com a carteira de trabalho e o extrato do FGTS. Com todos os documentos em mãos, o solicitante deve acessar o site ou o aplicativo 1.000 INSS para oficializar, então, o pedido. Aposentadoria por tempo de contribuição, aposentadoria específica para professores, aposentadoria por idade urbana e rural, aposentadoria especial, por invalidez, aposentadoria por idade para pessoas com deficiência e aposentadoria por tempo de contribuição para as pessoas com deficiência são algumas das modalidades de aposentadoria que você, atendendo a esses critérios, pode solicitar até mesmo sem sair de casa, somente ali pelo aplicativo ou pelo site meuinss.gov.br. Se você não consegue, não sabe usar muito bem aplicativo e tal, você pode ligar no 135, que é a central telefônica do INSS, e marcar e fazer a solicitação pelo próprio telefone, ou então marcar uma ida a uma agência do INSS para que você possa fazer esse pedido ali de forma presencial. E aí, você pergunta aqui nos nossos comentários, inclusive eu quero te incentivar a mandar o seu comentário aqui através, a sua pergunta, na verdade, através dos comentários do YouTube, como planejar bem a minha aposentadoria? Olha, uma dica é você acompanhar regularmente a sua situação junto ao INSS. Você pode se manter atualizado sobre os seus direitos e deveres, o tempo de contribuição que você falta, que falta para você se aposentar, o tempo de idade, né? Quanto tempo falta para você se aposentar por idade, etc. Inclusive, você pode até mesmo simular períodos de contribuição e simular, estimar os valores que você vai receber na aposentadoria através do aplicativo Meu INSS. Eu já falei aqui em outros vídeos que por mais que seja bem longe ainda de eu aposentar, eu sempre olho ali para acompanhar. Inclusive, uma dica aqui importantíssima que muitas pessoas me perguntam aqui através dos comentários, é possível você acompanhar pelo aplicativo se a empresa que você trabalha está fazendo ali os depósitos, os pagamentos do seu INSS. Existem, infelizmente, muitas empresas que agem de má fé, que recolhem o valor ali do funcionário para o INSS e não fazem esse depósito junto ao órgão. E aí a pessoa que não acompanha, quando vai descobrir isso, já está ali anos depois que passou por aquela empresa, às vezes a empresa já fechou, perdeu o contato com a empresa e até que consegue provar que trabalhou sim, que já pode se aposentar, enfim, pode gerar uma dor de cabeça muito grande. Através do aplicativo Meu INSS, você pode fazer esse acompanhamento para saber se a empresa que você trabalha atualmente, se as empresas que você trabalhou anteriormente estão fazendo o depósito certinho e, como eu disse, você pode até mesmo simular o valor que você vai receber de aposentadoria. Uma outra dica também para você planejar a sua aposentadoria é consultar um especialista. Considerando a complexidade das leis previdenciárias, buscar a orientação de um profissional especializado pode garantir que você aproveite ao máximo os benefícios aos quais você tem direito. Preparando, então, para as mudanças, as alterações das regras de aposentadoria refletem a necessidade de adaptação às novas realidades econômicas e sociais, como eu disse. Portanto, é fundamental que os trabalhadores se informem e planejem para garantir uma aposentadoria tranquila e segura. Além disso, as novas regras de 2024 representam um passo importante nessa direção, oferecendo mais flexibilidade e segurança para os futuros aposentados. É o que informa os especialistas, é o que informa o INSS através da nota oficial que eu estou trazendo aqui para vocês, tá bom? Então, gente, essas são as novidades, algumas orientações para você solicitar a sua aposentadoria neste ano de 2024. Fique atento às mudanças, não deixe de acompanhar ali o seu processo, a sua trajetória dentro do INSS, as contribuições através do aplicativo, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários. E, no mais, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, dá o seu like nesse vídeo para que a gente continue crescendo juntos aqui no YouTube, para que eu possa sempre estar gravando novos vídeos para vocês tirarem todas as suas dúvidas com relação à aposentadoria, INSS e demais benefícios do governo federal. Obrigado pela sua companhia, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! E aí E aí E aí E aí E aí